A partir do dia 2 de dezembro, a TV brasileira entra numa nova era. A transmissão dos programas começa a ser feita em formato digital. O primeiro impacto dessa mudança vai se concentrar nas imagens das TVs. Elas poderão ser até seis vezes mais nítidas do que as atuais. Mas as novidades não ficam por aí. Com o sinal digital, celulares, notebooks e aparelhos portáteis vão transmitir os programas de TV. Alguns deles, como este aqui, cabem num bolso. Com esse tipo de aparelhinho, ninguém vai perder a final do campeonato de futebol ou mesmo o último capítulo da novela. Essa mini TV custa R$ 800, mas os preços vão cair rapidamente assim que o sistema se difunda pelo país. Com a TV digital, todos podem se preparar para uma revolução. Saiba mais sobre a chegada do novo sistema ao Brasil no especial de tecnologia de veja.